Se nós que somos chamados civis, estamos para morrer com tanto calor, com sol para cada um, com essas blusinhas finas, essas calças frescas, você já parou para pensar como é ser um bombeiro nessa época do ano, não só por esse calor escaldante, mas também pelas vestes, pelos uniformes, e eles enfrentam fogo frente a frente, tete a tete. Incêndio em casas, em prédios, em empresas, em florestas. Agora estamos na sombra para dar uma trégua, mas está pesado para vocês no dia a dia, como civis também, mas como um bombeiro a situação piora. Pois é, Jaqueline, a gente tem que conciliar essa nossa atividade ao ar livre com o aspecto de segurança, né? E aí nesse contexto entra a questão do EPI, a gente tem que pensar em uniformes e também tem que pensar na segurança. Vamos para o sol, para a gente entender um pouquinho como é. O sol está terrível, terrível, terrível. Aí vocês estão no quartel, plena madrugada, aquele calorão, de repente é avisado, vocês são avisados de que está pegando fogo em algum lugar. Não tem como fugir, é regra, é o dever de vocês e a gente até chama vocês de heróis, porque vocês enfrentam mesmo o fogo. Como que é? Chega lá, calorão e o fogo subindo pelas paredes, como é que é isso? Pois é, nós temos diversas atividades, nós desempenhamos diversas atividades. E cada atividade nós temos um uniforme, um EPI adequado para isso. E essa aqui então é o uniforme do dia a dia? Exato, é como eu estava te falando, Jaqueline. Esse aqui é o que nós vamos utilizar via de regra para as ocorrências de resgate, lembrando sempre da manga de estendida, até que isso aqui também funciona como uma proteção. E tem algum significado? Manga estendida com manga dobrada? Pois é, eu estou te falando da manga de estendida, mas eu estou com a manga e não está de estendida. Isso aqui é porque como eu estou no serviço administrativo, eu consigo trabalhar dessa forma. No dia a dia vocês usam assim? Sim, mas aí para atendimento de resgate, para hospitalar ou mesmo alguns tipos de salvamento, manga de estendida. Posso experimentar? Sim, claro. Vamos lá, essa aqui é a padrão, hein gente? A parte de cima, né, que a gente chama de gandola, ela é 70% poliéster, 30% algodão. Daí já dá para ser sentida. A poliéster não tem uma boa respiração, o algodão é quente. Pois é, ele tem uma boa resistência, né? Ele dá uma resistência muito boa para esse uniforme. Ó, naturalmente ela está quente, independente de onde ela foi guardada, ela está quente, ela absorve esse calor então. Exato, deu para perceber aí o que é que nós passamos. Primeiro eu quero ver esse capacete. Ó, é pesado, hein? Não é um capacete normal. É, não é normal não, esse aí é um pesadinho, é próprio, incêndio mesmo, pode. Ó, cadê aqui, me ajuda aqui. Gente, ó, que emoção, hein? Ó, já salvou quantas pessoas com esse capacete? Várias pessoas. Ó. É pesado, não é um capacete de moto, gente? É próprio para incêndio mesmo. Ó, e aqui, o que que protege aqui no meu rosto esse capacete? Você pode abaixar essa viseira aqui, ó. Abaixa a viseira? Isso. Ai, cadê o ar para respirar? E como é que você lida com isso? É, não é fácil não. Gente, mal dá para respirar, mas é garantia que o incêndio não vai tomar a sua nariz, suas narinas, não é isso? Não queima, não queima. Ó, que isso, hein, gente? Vamos respeitar os bombeiros. Enquanto essa galera sofre, a equipe aqui está rindo à toa, né? Porque nessa época do ano, uma nataçãozinha já ajuda. Mas vocês nunca é uma nataçãozinha. É uma atividade específica, né? A atividade de salvamento aquático é uma especialização à parte do curso de bombeiros, além do curso de bombeiro, tem um curso de salvamento aquático. Manga comprida. Manga comprida, apropriada, né? Que faz o filtro dos raios solares, né? É, mas tem bombeiros empenhados em apagar focos de incêndio na chapada dos viadeiros há mais ou menos um mês. Eles utilizam uma farda laranja e trabalham nesse calorão, fazendo um trabalho maravilhoso. Manga comprida.